O primeiro concurso estadual de qualidade da Cachaça Paulista está com inscrições abertas até 3 de maio. A bebida é um símbolo do Brasil e São Paulo concentra 45% da produção nacional de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que é responsável pela iniciativa que visa premiar as melhores cachaças produzidas no Estado. E quem está conectado aqui comigo para falar sobre o Cachaça SP 2024 é a Elisângela Jerônimo, pesquisadora da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Elisângela, uma boa noite. Muito obrigado por você estar aqui no RN com a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. É uma satisfação para nós da Secretaria de Agricultura estar presente na reportagem do Canal Rural para poder falar desse primeiro concurso estadual da qualidade da cachaça. Muita satisfação. Elisângela, você vai coordenar a comissão do concurso e eu preciso saber o que uma cachaça precisa ter para ser considerada de excelência? Tudo isso começa, você me corrija se eu estiver errado, com uma matéria-prima de qualidade, é isso mesmo? Exatamente. Todas as etapas do processo são importantes para a obtenção de um produto final que tem uma qualidade química, né? Do ponto de vista da segurança alimentar e que agrade o consumidor, com características sensoriais, que entregue na bebida sensações, sabores que agradam o consumidor. Começa na qualidade da matéria-prima, na etapa de fermentação alcoólica, na destilação, seguindo as boas práticas de fabricação. A utilização de um bom fermento, todos os procedimentos de limpeza e higiene, né? Na etapa de engarrafamento, devidamente registradas junto ao Ministério da Agricultura e prontas para o consumo. Quando chega na garrafa, a cachaça já tem a sua história, cada marca tem a sua história. E tem que estar límpida, tem que estar com transparência, viscosidade, atraindo o consumidor, né? Desde a embalagem, nas informações corretas do rótulo, no perfil da garrafa, no processo, se é branca ou envelhecida, nós temos aí na possibilidade de diferentes tipos de madeira, além do carvalho. A cachaça, ela pode entregar muitos sabores e trazer experiências, sensações incríveis para o consumidor descobrir e se apaixonar. E a gente quer mostrar isso no concurso. O Estado de São Paulo tem muita cachaça de qualidade, às vezes não tão conhecida, mas já são reconhecidas em outros concursos de qualidade de bebidas destiladas. Então, a gente quer trazer isso à tona para colaborar na cadeia toda. E o próprio produtor conhecer a qualidade do seu produto e o consumidor receber informações, instruções, ser atraído por essa bebida com segurança, com características sensoriais, que são incríveis. É maravilhoso. Elisa, a gente dá para falar de algum diferencial, alguma característica específica da cachaça produzida aqui em São Paulo? Todas as cachaças do Brasil são bem produzidas, geralmente. No Estado de São Paulo, a gente tem a característica de ter muita disponibilidade da matéria-prima. Nós temos o clima, o solo, as variedades adaptadas. Então, já começa pela disponibilidade de matéria-prima e conhecimento das operações. Hoje, os produtores estão aplicando muito tecnologias, inovações nos processos de produção. Nas operações básicas, sempre caprichando e agregando conhecimento para ter uma agregação de valor no produto final. Então, está bem desenvolvido a produção e o mercado. Então, a gente tem mais nichos de mercado consumidor. As madeiras agregam muito sabor. Então, não apenas o carvalho, mas outras madeiras brasileiras, os blends de madeiras. Então, a cachaça paulista já está dentro de um nível de produção elevado. Isso precisa ser apresentado nesse mercado consumidor. E o concurso traz essa oportunidade. Nós estamos super animados, recebendo inscrições já, aguardando a animação dos produtores em participar, porque não é um concurso concorrencial. É um concurso que vai qualificar todas as bebidas que atingiram as pontuações na categoria bronze, prata e ouro. Todas as boas cachaças serão premiadas, serão valorizadas, porque nós temos uma diversidade muito grande de cachaças boas no estado de São Paulo. É mais do que incentivar o aumento do consumo da bebida, né? É desenvolver toda a cadeia produtiva, correto? Exatamente. E uma bebida de qualidade, ela não se torna um risco para o consumidor. Então, apreciar uma boa cachaça significa a gente tomá-la em doses menores, em momentos sociais, sempre acompanhando água, comendo alguma coisa, degustando, mudando a cachaça, a marca, conhecendo essa qualidade sensorial. Então, é uma experiência tomar cachaça. Ela não é um desenvolvimento, por exemplo, incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas, porque como ela tem elevado o teor alcoólico, ela deve ser dosada, né? Então, a gente tem que saber tomar cachaça. Até tem um amigo, né, especialista em cachaça, embaixador, que ele fala, cachaça é para ser tomada com estilo, elegância e moderação. Parafraseando, né, o amigo Jairo. Então, eu achei, adotei, porque eu acho isso incrível para o mercado consumidor. Elisângela, rapidinho, como que faz para se inscrever e quem pode participar? site da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, www.agricultura.sp.gov.br poderão participar todas as cachaças que sejam devidamente registradas, junto ao Ministério, somente cachaças produzidas e engarrafadas no Estado de São Paulo. A inscrição é gratuita e são três modalidades, branca, armazenada e envelhecida. Perfeito. Elisângela, muito obrigado pela sua participação aqui no RN. Uma boa sorte a todos os competidores. Muito obrigada, João. Boa noite.